O que é o Thiago? O que é o Thiago? A torcida mesmo assustada, sério que os dois vão sair? Qual foi o sentimento, principalmente de vocês ali no gramado? Sim, a gente saiu satiado, porque a gente, eu como Renato, considero ele como um grande jogador, principalmente eu espero a maioria dos passes dele, né? Porque ele tá bem na partida também, praticamente eu sempre, então a gente queria ajudar até o final, como a gente falou, a gente quer estar dedicando para os nossos companheiros. Fábio, explica a situação, você falou que foi pênalti, como que ele falou, como foi esse diálogo? Não, perguntou lá para ele rapidinho se tinha batido na mão, ele falou que realmente tinha batido na mão. Então a gente não sabe o motivo do VAR não ter visto isso nem lá. Rogério, rapidinho, rapidinho, antes da partida o Vitor Pereira teve uma conversa com você para que você voltasse um pouco mais o sistema defensivo e fizesse a marcação para cima do Rodinei? A gente sabe que o Rodinei é um cara que apoia bastante, praticamente eles apoiam muito mais pelo lado direito, né? Eu sofri isso com o Fluminense também, que era pelo lado direito que eles faziam a maior numeração ali de jogadores. A gente se adaptou bastante ali e o Fábio, que é a hora que eu tinha que voltar mais por dentro pelo F2B para deixar o Rodinei bater com ele.